Bom galera, me arrumando aqui pra ir pra Portela E essa aqui é a roupinha que eu escolhi pra ir Essa saia E essa blusa branca Porque eu gosto sempre de ir nas cores da escola E essa saia com rosas Obviamente que é pra falar com Rosa Magalhães, né? Queria mostrar pra vocês também, ó Minha santinha Me acompanha sempre nas gravações Tem essa coisa da religiosidade, da proteção muito forte E isso me lembra a Portela também porque Ela traz essa coisa da proteção, da fé muito forte Na história da escola e a própria Clara não descantava, né? Salve o samba, salve a santa, salvem ela Salve o manto azul e branco da Portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisou com a assarela E vai entrando na avenida Chegando aqui Já tô bem acompanhada hoje, como vocês podem ver Eu vim só comer Ela que vai trabalhar Eu vou dar minha fechada pra vocês que eu tô de dieta, tá? Eu vim só falar com a Rosa mesmo Olha só quanto tempo que eu não venho aqui, gente Adoro essa coisa azul e branca Ó o povo aqui Tirar foto de todo mundo Seu Antônio Rufino dos Reis Paulo da Portela Esse é grande Antônio da Silva Caetano, né? Criador da Águia da Portela Tamo chique! Rosa Magalhães aqui com a gente Rosa, nem te deu pra ver pelo título Que vai falar de Clara Nunes e Madureira Mas a gente não sabe direito o quê De que forma você pretende levar isso? Do lado da Brasilidade A rua aqui em Madureira chama Clara Nunes É uma integração muito grande O bairro e a portela e a Clara Nunes Tá tudo misturado E eu acho que vai ser demais E a Clara Nunes é em Madureira? Clara Nunes é em Madureira Pra sempre Pra sempre Eternizada na nossa época aí Ela dizendo pra você que quando ela morresse Ela tinha certeza que ela foi esquecida Olha que enredo bonito Como o portoense deve estar feliz Você vê Trends top Do Facebook No segundo lugar No Twitter Do Twitter Só perdeu Para os caminhoneiros É, porque é do seu jeito mesmo Se o caminhoneiro fosse um pouquinho Mas se não tivesse isso Era Clara Nunes é em Renda Portela E nós fomos muito felizes com isso Porque nós estávamos devendo isso E vai trazer essa memória da Clara A Rosa vai fazer uma ligação Absolutamente desconhecida É, a gente falou com ela Estamos curiosos É, desconhecida Uma coisa que aconteceu em Madureira Que lá na década de 20 É, lá na década de 20 Que de lá até aqui Era uma versão Né Sim Uma versão branca Vamos dizer assim Sim Os madureirenses O povo do subúrbio Copiando A semana de 22 Puxaram o vídeo Ah não Foi o contrário Eles é que vieram aqui copiar Entendeu? Eu posso falar mais É mesmo É O que vocês acharam? Deu pra sacar mais ou menos Qual é a pegada do enredo? Com a rosa Com os carros Não sei Eu tenho um pop-it Então gente Se vocês gostaram do vídeo Clique aqui embaixo Em gostei Segue a gente O Instagram está aqui na tela E Quer ficar com mais canal na cabeça? Olha só Tem o azul até da Portela Querendo ou não Você também vai ficar um pouquinho mais perto da gente É só Entre em contato com esse telefone Que está aqui na tela embaixo Ou então pelas nossas redes sociais Manda um direct pra gente E Bota na cabeça E dê mais Até o próximo Até a próxima missão Beijo Fui